O Chefe, Boiling Point, filme dirigido por Filipe Barantini, estrelado pelo Stephen Verne, filme acompanha a história do chefe Andy, que se vê em diversos problemas, com a vigilância sanitária, a insatisfação dos seus funcionários, problemas pessoais que estão afetando a sua vida pessoal, além da vida profissional, além também dos clientes excêntricos e, é claro, rivalidade e, com certeza, a crítica especializada. O filme acompanha, em um plano sequência, esse filme, uma noite completamente caótica, onde tudo pode dar errado a ponto que ele possa chegar no Boiling Point, ponto de ebulição no próprio título internacional. Esse é um filme que nos coloca completamente dentro da história. Eu acompanhei a história, estava acompanhando o filme e nós acompanhamos um pouco da vida desses funcionários que estão por uma inspeção da vigilância sanitária, que estão tendo diversos problemas e a história vai avançando, vai avançando e chegou um ponto que eu estava tão dentro da história que, peraí, tudo isso está sendo em plano sequência? Não pode ser, está de brincadeira. Sim, praticamente o filme é um plano sequência único, com as possibilidades em pequenos cortes, pequenos momentos que possam ter cortes para dar uma tranquilizada, aliviada, mas, basicamente, o filme todo se passa em um restaurante pequeno, entre a cozinha principal, a cozinha junto com o lavatório, mais o lado de fora, parte das bebidas e as mesas. É basicamente isso, esse é o espaço do filme e tudo isso em um plano mesmo, sequência em um único corte ou pequenos cortes, mas a gente acompanha a câmera flutuando durante todos esses passos, juntos com diversos personagens. Então, o filme conseguiu, por meio disso, nos colocar dentro da história de uma forma tão espetacular que chegou um tempo que eu saí e falei, peraí, isso é tudo em plano sequência? Cadê os cortes? Sim, eu percebi depois que estava tão imerso na história, tão dentro da história dos personagens que depois eu percebi que estava ali dentro de um plano sequência e isso foi completamente magistral. O filme acompanha a vida caótica desses funcionários pelo ponto de vista principal desse chefe, chefe Andy, ele que construiu o seu restaurante, está tentando lidar ali, tem uns problemas pessoais junto ali com o seu filho, no qual ele não consegue dar atenção, ele também não está conseguindo lidar muito bem com o seu restaurante, que está faltando produtos, ele não está conseguindo suprir essa necessidade, não está conseguindo comprar, atender as necessidades do restaurante, da administração, que é o ponto principal para o restaurante estar com diversos problemas, ele também não está conseguindo se encaixar muito, lidar muito com seus funcionários, com o seu chefe e os outros funcionários que estão satisfeitos e precisam muito mais da presença do chefe Andy, da mesma forma que esses funcionários estão completamente insatisfeitos com o ambiente de trabalho que é precário, que é completamente caótico e completamente estressante. Os funcionários, eles não se entendem, brigam entre si, inclusive uma parte bem chocante que... Uma parte bem chocante que eu consegui sacar ali ao meio da história, o chefe Andy, ele vai e briga com um dos funcionários da confeitaria que ele não gostou, a sobremesa estava muito ácida, ele saiu e pediu para ele arregaçar as mangas, Aí a chefe que estava junto com esses assistentes, ela levantou as mangas dele e viu que estava com os braços cortados e começou a chorar e ali o filme ele já mostra, ele já esclarece que o filme não é completamente do chefe Andy, é de todos os funcionários desse ambiente para lidar a vida mental, a saúde mental, melhor dizendo, de todos esses funcionários em um ambiente completamente estressante, completamente caótico, dentro de um restaurante. Funcionários estressados, eles não se entendem, não conseguem trabalhar juntos, não conseguem fazer o serviço de forma adequada, da mesma forma que eles tentam dar o melhor de si, mas isso não é o suficiente. A gente briga entre os cozinheiros com os garçons, cada um faz o seu trabalho, cada um tenta fazer o seu melhor, mas não é o suficiente, precisam de um pouco a mais de dedicação, da mesma forma que os clientes excêntricos, os clientes problemáticos, que inclusive são racistas, são sugadores, eles querem ser o dono da casa, querem sempre ter razão, independente se o pessoal está trabalhando corretamente, enfim, o filme busca trazer Bonin Point, melhor dizendo, o chefe, por mais que seja algo bacana, por mais que seja um título bacana, não consegue extrair exatamente o que o filme mostra, que o título internacional consegue expressar muito bem, que é o ponto de ebulição do restaurante, de todos os funcionários que estão ali. Funcionária que vai atender e acaba sendo completamente menosprezada, humilhada, até mesmo racismo, já que uma outra garçonete, que inclusive era branca e já teve, que era caucasiana, já teve um atendimento muito melhor, depois quando uma garçonete negra atender, já trata com desprezo, com ignorância, arrogância, menosprezando ela completamente, influenciadores querendo algo que não está no prato, da mesma forma que, enfim, são várias situações que o filme acaba mostrando diversos personagens que estão lidando, tentam lidar entre si, mas que não conseguem, se destacam, tentam dar o seu melhor, mas como estão completamente sobrecarregados, qualquer problema que dá gera grandes e estressantes discussões, e isso acaba prejudicando completamente esse ambiente de trabalho, que por si só já é bem complicado, já é bem caótico, enfim, então esse filme, Bolling Point, ele tem essa intenção de falar sobre a saúde mental de cada um dos elementos que estão dentro desse ambiente, e que eu acho que não é resumidamente de um restaurante, por mais que esse filme ele se tenha, se passe dentro de um restaurante, não é um só ambiente, pode ser qualquer outro ambiente de trabalho, qualquer outro lugar, seja na escola, seja numa casa, qualquer outro trabalho, as pessoas, elas estão completamente estressadas, elas tentam dar o seu melhor, mas não conseguem, porque já estão no seu limite, qualquer fagulha já faz o grande estrago, e todo mundo quer algo do outro, e esse outro não consegue entregar, não consegue satisfazer necessidades, e isso acaba virando um grande e imenso problema, e todo mundo acaba ficando estressado, e deixando o ambiente ainda mais estressado, é isso que eu vejo nesse filme, que consegue transmitir isso de uma forma muito boa, muito bem planejada, com esse plano sequência, as histórias vão se encaixando uma nas outras, é bem crescente, sem deixar a peteca cair, sem que o filme fique cansativo demais, é um filme que acabou ficando cansativo, por mais que seja muito bonito, muito bem feito, é 1917, é um filme que tem uma fotografia incrível, é um filme muito bem dirigido, mas ele tem alguns problemas de roteiro, ele tem uma barriga, a própria fórmula de ter esse plano sequência, abre umas certas lacunas, que prejudica a história, deixa o filme com o roteiro um pouquinho problemático, já esse filme chefe, não tem isso, ainda bem que não tem isso, ele consegue, pela quantidade de personagens, pelas histórias paralelas, eles acabam conseguindo trazer uma grande trama, com diversos personagens, com diversas histórias, se passando no restaurante, cada um com sua personalidade única, conseguindo ali, trazer essa trama caótica, se passando num restaurante, enfim, inclusive, acho que é um dos poucos filmes que se passam em um restaurante, né, e que não dá tanta vontade de comer, o filme, ele não foca na comida, os elementos estão ali, mas não são mostrados com aquela vontade de querer comer, com aquela vontade de dar fome, e isso pelo menos é bom, isso é bom, porque eu assisti o filme, né, com uma bolachinha ali, mas o filme não dá essa sensação, porque muitos filmes acabam tendo, conforme os personagens mexem com a comida, a câmera vai e foca nessas comidas, na beleza da comida, aqui não, aqui o filme não quis trazer a beleza da comida, quis mostrar o lado ruim de cada, desse ambiente caótico, da pressão que é exercida por cada um deles, o chefe que não, que tá com problema pessoal, isso afete no trabalho, não consegue comprar mercadoria, não consegue fazer a comida da forma adequada, se o chefe que tá querendo um aumento de salário, ou um ambiente melhor de trabalho, e que também cobra os garçons que eles precisam trabalhar com o sistema de forma adequada, inclusive com a própria dona, que é filha do chefe, já a filha do chefe reclama com o pai, porque ninguém lá gosta dela, por justamente ser a filha do chefe, como se ela estivesse ali só devido ao pai, como se ela não tivesse mérito, e uma funcionária é menosprezada por ser negra, ou um outro funcionário, ele tenta se dar bem, mas ele tem dois empregos, além de ser garçom, ele é DJ, então precisa lidar com tudo isso, já uma outra chefe, ela é da França, e não fala muito bem o inglês, mas precisa lidar ali, ela é boa, mas não tá completamente concentrada, e acaba lavando as mãos na pia de comida, o outro acaba não usando as luvas, da mesma forma que a cozinha tem um garoto que já tentou tirar a própria vida, tem os braços cortados, e devido ao próprio estresse, que ele é jovem, e a pressão dele é tão enorme, que ele não tá conseguindo aguentar, e da mesma forma que a parte lá dos pratos, da parte da faxina, uma mulher tá grávida, tá trabalhando num ambiente de pressão, e ela tá tendo que trabalhar completamente sozinha, já que o outro, no qual ajuda ela, atrasa todos os dias completamente, e ele também já está estressado, já tá cansado daquele ambiente, quer sair fora, enfim, tá todo mundo estressado, o próprio chefe, ele recebe uma proposta, ele recebe, um amigo dele, joga na cara dele, que ele roubou a ideia dele, mas o chefe Andy diz que não, a ideia é autêntica, ele que criou, mas o amigo dele diz que não, ele roubou a ideia tudo dele, e que inclusive deve, o chefe Andy deve uma dívida pra ele, que ele precisa pagar, mas agora recebe, devido a essa dívida, que ele inclusive, que esse amigo pode até perder o restaurante, pode perder o funcionário dele, e pede pra que pague, só que é um valor muito alto, ele não tem como pagar agora, só que também recebe uma outra proposta, de poder trabalhar juntos, naquele restaurante, só que o Andy vai perder a sua personalidade, vai perder o seu diferencial, da mesma forma que tudo isso acontece, um jantar acontece junto com uma crítica, gastronômica, enfim, são vários personagens, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e as histórias não ficam confusas, cada personagem é muito bem destacado, é muito bem colocado em cada história, tem alguns filmes, que devido a grande quantidade de personagens, a gente fica com dúvida, mas e esse personagem, qual que é a história dele, do que ele está fazendo ali, tem alguns filmes que acabou confundindo, aqui não, aqui é muito claro, cada, a gente consegue olhar para o personagem, já saber ali o que se passa dele, devido as outras histórias, enfim, cada ponto é muito bem concentrado, é um grande filme, é um grande cinema, para ver em uma sala grande, para ficar com grande tensão, para ficar dentro da história, completamente tenso, com tudo que acontece ali, bom, já falei demais, vão lá, assistam o Chefe, estreia amanhã, quinta-feira nos cinemas, e não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante, esse trabalho a crescer, até a próxima pessoal, tchau.